Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estudcast, o seu podcast gratuito do Estúdio. Olha, que delícia que tá essa temporada, hein? Tá gostando? Deixa aqui sua sugestão, seu feedback, sua dúvida, talvez, de algum episódio de aula. Você pode falar comigo. Aliás, você tem que nos seguir nas redes, combinado? Pra você ficar sabendo sempre que tiver episódio novo, tá? A gente tá disponível no Spotify, no canal do YouTube e você me encontra também no Instagram pra gente trocar aquele bate-papo, tá? Combinado? Ó, eu trouxe aqui mais um episódio, a Ana, psicóloga incrível que o quê? A gente conversou muito, ó ela aqui. Ana, que gostoso que foi aquele episódio anterior. Foi muito bacana, né? Foi muito bacana. Gostei muito também. Aliás, eu fiz um convite ao vivo pra que a Ana retornasse aqui e que a gente pudesse fazer a parte 2 de saúde mental, porque a gente sabe o quanto é importante pra você, estudante, se manter pleno, pra não dar aquele branco na hora da prova, porque a gente sabe que a ansiedade vai bater, né? E que bom! Ela é uma moção boa, tem que tá aí com você pra te ajudar, né? Mas você tem que ir se entender, se conhecer, se reconhecer. E a Ana tá dando dicas e ferramentas aqui pra que você possa se conhecer melhor. Ó, lembrando que a gente vai dar as dicas e que na metade aqui desse episódio eu tenho o quê? Um presente pra você, tá? Fica comigo até o final, combinado? Ó, vamos voltar a falar de saúde mental, Ana. Eu quero começar falando da escolha do curso, da escolha da graduação. Aí a gente sabe que a ansiedade pode bater já pro nosso aluno, quando a gente tá falando que escolha que ele deve fazer. Porque a gente tá falando de uma idade que assim, poxa, a gente é novo ainda pra escolher uma coisa que você fala assim, é a minha vida, é o meu futuro, a gente coloca uma pressão muito grande. Então como que o estudante começa a direcionar a sua escolha com a saúde mental tranquila, né, na paz? Como é que faz isso? É muito difícil, né? É muito difícil. Como você mesmo trouxe. É o início, né? A gente é muito novo e assim, é tudo… E assim, desde pequeno, né, a gente… O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? É a pergunta que a gente mais escuta desde que nasceu. Escuta muito. E assim, porque tem toda essa pressão social em cima da gente, né? Da gente ter que escolher essa carreira. Então umas dicas que eu acho que é crucial. Lembre que tá tudo bem se você tiver que mudar. Boa! Eu acho que esse é o ponto. Porque realmente a gente é muito novo nessa decisão e tá tudo bem se eu precisar remanejar. Lembra que é muito mais importante eu ter essa realização, eu me sentir realizada no que eu faço, do que eu ter que cumprir porque eu iniciei daquela forma. Então assim, vamos pegar leve com a gente mesmo. Agora pra você escolher o seu curso, como a gente falou bastante no episódio anterior, é quanto mais você se conhecer, mais fácil vai ser pra você. Vou dar um exemplo pessoal, né? Eu, por exemplo, fiz psicologia. Adiantava, eu gostava da área de humanas, né? Eu gostava de lidar com pessoas, enfim. Então eu fiquei em dúvida sobre alguns cursos. Ah, eu gostava de educação física, talvez o serviço social, a psicologia. Isso tudo tava dentro do mesmo lugar, né? Adiantaria eu, que gostava de humanas, querer fazer engenharia? Eu não sei. Eu não sei matemática básica, né? Pra mim era muito difícil. Então assim, já é uma forma da gente começar a entender o que que eu sou bom? Como é que as pessoas me veem? O que que eu transpareço? Então, ter essa pergunta, por exemplo, com seus professores, com seus pais, com seus colegas. Faça teste vocacional, se for necessário também, pra te ajudar nessa situação. Procure entender. Fala assim, ah, eu tô pensando em fazer, sei lá, que for psicologia. Converse com o psicólogo, entenda qual é a área. Como é que ela funciona? Pra você tirar além daquilo que você acha que é. E ele vai te trazer, acho que uma variedade melhor do que aquela área pode te oferecer. Então, acho que é uma forma de você pesquisar sobre cursos que você tem interesse com profissionais que já atuam e você se conhecer pra você entender quais são os meus talentos, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu sou bom, o que que eu tenho facilidade, o que que eu não tenho. E tudo isso vai te ajudar a ser um pouco mais certeiro. Mas, mais uma vez, não deu certo? Muda, muda a rota, né? Começa de novo, não tem problema. Muito bem, vamos com leveza, vamos com tranquilidade, tá, estudantes? Agora, a gente sabe que tem essa pressão na escolha, né? Como a Ana disse. E a gente sabe que às vezes a família impacta muito na sua decisão. Eu sei, todo mundo já passou por isso aqui, né? E você pode estar passando aí, estudante, da carreira que o pai segue, né? Ou da carreira da mãe, ou porque o avô foi isso, ou porque os amigos estão indo por essa escolha. Então, a gente sabe que tem a pressão aí do seu círculo de amizade, né? Ou familiar. Então, primeira coisa é, como o estudante lidar com essa pressão de escolha? Se a família tá, né? Tem uma escolha ali mais evidente, que seria o melhor pra família. E aí, o aluno optou por outra. Como ter essa conversa com os pais, né? Conversa difícil, né? Acho que é esse o ponto principal. É uma conversa difícil pra depois ter uma vida de estudante mais fácil. Acho que você falou tudo. Eu acho que esse é o ponto. É óbvio que é muito legal, é muito importante você escutar os seus pais. Quem tá perto de você, esses adultos, enfim, no geral. Porque eles podem te ajudar numa escolha quando você tiver dúvida. Mas a escolha é sua. E pais, eles estão aqui pra ter expectativas, né? Os pais, eles estão pra ter. Eles criaram a expectativa. Mas a expectativa é deles. E não de vocês. E não nossa, quando a gente vai procurar. Então, pedir opinião e levar em consideração o que tá sendo sugerido, isso é ótimo. Show. Mas se aquela decisão não for a que você quer pra você, toma aquilo que é mais... Mesmo que não dê certo. Você, nossa, mas eu errei. Eu devia ter escutado meu pai. Tudo bem, retoma, faz de novo aquilo que a gente já falou aqui agora. Mas a questão principal é essa, assim. Por mais que você pode viver buscando atender a expectativa dos outros. Mas vai vir essa cobrança em algum momento pra você. E uma hora você vai falar, eu não tô feliz. Eu não tô realizado. E é justo com você isso. Porque você tá cumprindo uma expectativa que vem de fora e não que é sua. Então, como você mesmo trouxe, é uma conversa difícil pra uma vida inteira que vai ser sobre você. E às vezes a gente precisa romper esse ponto. Então, às vezes até pra minha própria decisão. Eu tô tendo essa decisão porque eu quero ou porque me falaram o que eu deveria fazer? Então, refletir sobre isso pra essa decisão a longo prazo. Assim, expectativas elas acontecem, fazem parte. Mas lembrar que, seja pro vestibular ou pra nossa vida, a gente não tá aqui pra cumprir essas expectativas. Tome a decisão que você entende ser melhor pra você. Muito bem. E pesquisa, né? A internet tá aí pra isso. Exatamente. Pesquisar a carreira, ver como é a vida, né? Como que é atuar profissionalmente naquela carreira que você almeja. Será que é isso mesmo? Porque tem muita coisa que a gente às vezes romantiza, né? Perfeito, é verdade. E não é. Então, olhar a vida como ela é, sem filtros, né? Também ajuda, assim. Porque às vezes a gente vê na internet algumas coisas que você fala assim Ai, o dia a dia é tão bonito dessa profissão. Deixa eu pesquisar mesmo. Tem uma empresa, será que eu posso visitar? Será que tem uma feira de profissões perto da minha cidade? Pra que eu possa conhecer? Pesquisa, gente. Pesquisa. Agora, aquela perguntinha agora Quer ver eu colocar a Ana aqui numa saia justa? Ó, escolha do curso. Amor ou dinheiro? Que tem uns cursos que você olha e fala assim Ai, esse certeza que escolheu por amor. Esse certeza que escolheu por dinheiro. Como fazer essa escolha? Ai, amor ou dinheiro, né? É, é. E é engraçado que a gente vive bem essa separação, né? E parece que a gente não pode ter os dois, né? Não deveria, né? Não pode ter os dois, é impressionante. Mas eu vou dizer assim, tem que ter, gente. Assim, a gente precisa de dinheiro pra se manter vivo. A gente vive numa sociedade capitalista, não tem jeito. Mas a gente tem que viver bem, tem que gostar do que faz. Eu acho que é o grande desafio, tanto do jovem que vai prestar agora quanto quem já tá trabalhando, né? Assim, porque você tem essas crises existenciais, assim, em alguns momentos de será que eu deveria ter feito isso mesmo? Então, como você trouxe a questão da romantização, a gente precisa ter isso muito prático, né? Entender que a gente não vive só do que a gente gosta de fazer. A gente precisa de uma questão financeira básica que seja, né? Você pode não querer ser uma pessoa milionária, enfim, ter grandes objetivos, mas você precisa ter dinheiro, né? Não dá pra gente fingir que não dá pra viver sem ele. E a escolha que a gente traz nisso, eu acho que é aí que vira essa linha muito tênue. Porque, às vezes, a gente pode se colocar num lugar de algo que a gente não se identifica. Nem um pouco. E hoje eu posso trazer aqui pra vocês que eu tenho pacientes hoje que eu atendo em consultório, que já estão aí com carreiras há 10, 20 anos. E que hoje, esse preço tá sendo cobrado, sabe? E aí, depois de uma carreira consolidada... É muito mais difícil, né? Sim. De você mudar essa rota, porque agora, realmente, você fala assim, o que é que eu gosto? Mas se eu sair daqui, o que é que eu vou fazer? Mas porque fizeram uma escolha inicial justamente por uma questão financeira. E não é um problema. Eu acho que também não é uma escolha errada. Porque naquele momento fazia sentido. Mas existia uma cobrança depois. Uma questão é você fazer assim, ah, bom, eu gosto de fazer isso. E isso aqui me proporciona uma vida financeira mais confortável, né? E existe a possibilidade de, né? Porque não é garantido também, de ter essa vida mais confortável. Mas eu gosto. O duro é você todo dia ter que encarar algo que você não se identifica em nada. Eu vou colocar aqui o meu exemplo se eu tivesse feito uma faculdade de engenharia, né? Todos os dias eu ter que entrar e ter que lidar com algo que não me identifico, não me dá prazer naquilo. Então, assim, tente buscar um equilíbrio quanto a isso e entender. Porque muitas vezes a gente tem um conceito de que, ah, essa área não dá dinheiro, né? E que, na verdade, você tá vendo uma parte sobre aquela área, né? Existe uma proporção muito grande. E hoje a gente pode tanto trabalhar, ser formado em algumas áreas e ser estendido pra um outro lugar, né? Então, essa questão também da gente achar que o curso vai me proporcionar uma vida financeira, também você pode sofrer ali uma retaliação da sua própria escolha de que isso não é garantia, né? Existe uma questão muitas vezes estrutural, existe uma questão de oportunidade, né? Então, assim, escolha algo que você se identifique, porque aí sim você vai ter muito mais sucesso do que você realmente ter só aquilo que me falaram que isso aqui dá dinheiro, né? Então, o quanto também a gente tá medindo o sucesso e em que proporção, né? Então, essa escolha se baseia, mas pense a longo prazo também, né? E acho que essa é a ideia. Pensa que todo dia você vai ter que lidar com aquilo, né? E o quanto que realmente, da onde veio essa ideia de que isso aqui dá dinheiro? Será que é uma garantia? Você vai pegar esse certificado e amanhã você tá ganhando muito grana? Será que é isso mesmo? Porque o mercado não vai mudar, porque, né… Exato. As coisas estão acontecendo muito rápidas, né? Tem novas profissões, novas áreas de atuação. E aí, o mercado muda e aquela escolha que você fez puramente por grana não tá mais dando grana, imagina. A frustração. Exato. E quando você é colocado nesse lugar, né? Meio que por obrigação, meio que com esse único propósito, se você precisar ser criativo em mudar, em fazer algo, você não consegue. Você tá preso numa caixa, né? E em algum momento, a realização, ela vai vir de dentro de você e vai gritar. E aí que muitas vezes vem os adoecimentos mentais, né? Que é onde eu atendo hoje esses pacientes de… Eu não sei por que eu vim parar nesse lugar. Eu não queria. Eu escolhi pra uma questão financeira. Hoje eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Eu não me identifico no lugar que eu tô. Aí minha autoestima fica mais baixa porque eu não tô feliz nisso aqui. A chance de você tá sendo feliz e você conseguir uma vida financeira mais estável é muito maior do que você fazer algo meramente pela grana, né? Então, acho que é um ponto, uma linha muito tênue. Mais uma vez, entenda realmente como são as profissões, né? Porque a faculdade é muito diferente do mercado de trabalho também, né? Então, acho que existe essa linha pra gente pensar. Ah, que papo bom, tô adorando. E ó, estudantes, daqui a pouco a gente vai dar mais dicas, sabe pra que dia? Pro dia da prova. Tem que ter muita saúde mental pra aguentar mais de cinco horas de prova, eu sei. Tô contigo, calma. Mas agora eu vou te dar, sabe do quê? Um desconto! Coisa boa, né? Bora ganhar um desconto pra você vir estudar com a gente, não só aqui nesse podcast, não só aqui nesse episódio, mas todos os dias. Na hora que você puder estudar, porque você vai fazer seu cronograma personalizado, porque você vai ter correção de redação ilimitada. E eu vou dizer, quem corrige as redações aqui no estúdio, é o nosso time de professores, não é robozinho, é um ser humaninho, tá bom? Que vai corrigir a sua redação, vai te devolver, aí você vai olhar, vai dizer hum, olha aqui, onde eu posso melhorar, aí você vai fazer novamente, vai devolver essa redação de novo pra professora, e ela vai te devolver com os comentários, ó que coisa boa. Porque aí você vai vendo a sua evolução, você vai ver aonde você precisa melhorar, aonde você, olha, nessa matéria, nessa disciplina aqui, eu já tô mandando bem, então eu vou focar aqui pra eu melhorar, pra eu amplificar minha nota, ó que coisa boa, são mais de 30 mil exercícios, mais de 6 mil videoaulas pra você estudar com o seu cronograma personalizado, na hora que você pode, e tem tutorial IA, e tem grupo de estudos, tem tanta coisa boa, e você vai ter um desconto, ó, você vai clicar no link da descrição aqui, vai aplicar o seu cupom ESTUDE10, ganhar 10% de desconto e vir estudar com a gente, tá? Nossa metodologia aqui, baseada na neurociência, tá estudante? Pra quê? Pra você saber, o policial, você vai dizer, ai, mas por que que essa aula tá assim? Por que que é um formato de 8 minutos? Por que que vem na sequência exercício? Porque tudo pensado estrategicamente, pra você assimilar melhor os conteúdos, pra você absorver, pra você estudar, aprender, tá? E ai você dá aquela relaxada, faz o exercício, bora pra outra aula, você vê a resolução dos exercícios, a correção em vídeo dos exercícios, ó, eu não vou ficar falando tudo aqui não, que é um episódio inteiro, só pra te contar os benefícios e as vantagens de estudar com a gente, combinado? Estúdio já ajudou milhares de alunos a conseguir sua tão sonhada vaga na Universidade dos Sonhos, e a próxima aprovação é a sua, tá? Combinado? Agora vamos falar, vamos falar do que mais teme a gente, que ai, ó, quando a gente fala da hora da prova, a mão já começa a suar, já dá que uma sensação não é, aí a boca fica seca, aí eu sei que dá o quê? Dá uma tremedeira, aí você fala, deu branco, ai meu Deus, como é que eu faço? Então eu vou começar por partes, respirou, Ana, vamos pensar o que fazer na semana da prova, ou que os sete dias que antecede a prova. Perfeito. A gente falou bastante no episódio anterior, um pouquinho sobre a questão da disciplina e da constância, né? Então por que que isso da gente ser constante é tão importante? Porque eu tô criando o hábito, eu tô educando o meu cérebro a entender como ele deve funcionar. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele sempre vai querer ficar de uma forma mais confortável, quanto mais hábito eu tiver, mais ele vai poupar energia, que é o que ele quer. Então, primeira coisa, não tente mudar tudo em uma semana, isso já tem que ser feito antes. Você deixar pra uma única semana é demais pra gente conseguir. Naquela semana, continue fazendo o que você já fazia, né? O que você vinha fazendo aí por um tempo. Colocar isso na prática, ou seja, tenha a sua rotina de estudo, né? Então assim, programe-se dentro dessa rotina, continue seguindo. Naquela semana final, pega os seus resumos finais que você já tem, aquilo que você já sabe que vai mais cair, né? Você já tem estudado ali, por exemplo, a redação, faça essa redação final. Mas tudo vai ser pior se você deixar pra última semana, né? Então a questão desse equilíbrio, você tá organizado quanto a isso, vai te trazer uma tranquilidade melhor. Qual que é o segredo da ansiedade? Como a gente falou anteriormente, a ansiedade, ela tem uma questão que é da sobrevivência, né? Tudo tá mudando, então eu preciso aparecer aqui e falar opa, vamos ficar aqui acordado pra gente sobreviver. Como que a gente dribla muitas vezes a ansiedade? Com rotina. Por quê? Me dá aquela sensação de controle. Então, se uma pessoa tem uma ansiedade crônica, por exemplo, o que é mais importante pra ela ter? Essa rotina. Então, mantenha essa rotina de hábito, de estudo que você já costuma fazer, que a sua ansiedade vai estar mais controlada. É normal que você fique ansioso. Tente sempre ter a rotina, por exemplo, de atividade física. Por quê? Você tá passando por um momento, como você tá muito ansioso, muito estressado, onde os seus hormônios estressores, a cortisona, enfim, vai estar muito em alta. Por quê? Porque é o que tá acontecendo. Tá rolando uma mudança. Tá acontecendo uma mudança nesse lugar. Como é que eu vou controlar ela? Com os hormônios do prazer. Então, a atividade física, além de ter toda uma questão física do nosso corpo, né? Que ela atua, ela também libera hormônios do prazer, como a endorfina. Então, vai dar um pouco mais esse equilibrado. Tente fugir daquilo que a gente também já falou, do seu alto rendimento. Você vai render o que você tiver que render. Hoje, Ivan, muitos adolescentes, muitos jovens, inclusive adultos, como a gente tá vivendo nessa sociedade da alta performance, eles têm buscado por recurso de medicação. E pessoas que não receberam um diagnóstico, uma prévia de um médico, né? Pra que realmente ele tenha que ter aquele uso daquela medicação. Então, existem algumas medicações que dão o maior foco, né? E ele acha que ele vai estudar mais o rendimento dele e vai aumentar por conta daquilo. Só que essas medicações, quando você não tem um diagnóstico, ela pode trazer um efeito rebote. Inclusive, na hora da prova, pode ter um grande apagão. Quando você tem esse uso, que você pode chegar numa grande exaustão e lidar com aquela situação estressora naquele momento pode disparar algo muito pior. E a longo prazo, além de uma dependência química que a gente começa a falar, você também tem outros problemas, né? Então, assim, a constância sempre vai vencer, né? O quanto mais constante e disciplinado você tiver. E aí, essa questão, como eu trouxe pra vocês, atividade física e da endorfina, da mesma forma, busque ter uma boa alimentação. Por quê? Mas o que tem a ver alimentação, Ana, com isso? Fico ansioso, quero comer meu chocolate, meu salgadinho, não tem problema você ter isso. Mas você ter uma boa alimentação também, o nosso intestino funcionando bem também libera a serotonina, por exemplo. Então, ela ajuda também esses hormônios do prazer, a gente tá mais cegulado. Então, você vai sentir, apesar da ansiedade, um pouco mais de equilíbrio na sua rotina. Então, a semana é você fazer aquilo que você já vinha fazendo. Crie um planejamento, né? Esteja organizado quanto a isso, pra você se sentir maior sobre esse controle aí nessa semana, que vai ser a semana mais tensa, né? Que perfeito! Se eu fosse você, estudante, sabe o que eu fazia? Eu escutava todo esse trecho que Ana falou aqui, mas olha, pelo menos umas três vezes, pra você não cair nas armadilhas. Porque a gente sabe que a última semana, você vai estar ali ansioso, aí o seu amigo tá fazendo alguma coisa que pra ele funciona, aí a outra pessoa, aí você viu na internet, aí não, é alguma coisa que te desperta. Não caia nessa armadilha, confia em você. Confia no que você tá fazendo, confia no seu processo, confia nos estudos que você vem fazendo ao longo dos meses, confia na natureza, uma boa comidinha, entendeu? Uma boa noite de sono é isso, confia. Confia na sua máquina, que é seu corpo, no seu cérebro, no que a gente tá fazendo. Juntos, em todos esses meses de estudos. Adorei, Ana, adorei. Eu acho que a gente tem que colocar no repeat aqui, sabe? Ficar escutando, né? Ficar escutando, porque foi maravilhoso. Amei todas essas dicas, então já que foram dicas tão maravilhosas pra semana. E aí na noite? Se eu vou dormir amanhã, é a prova! Amanhã é o dia do Enem, amanhã é o dia do vestibular que eu tô esperando a minha vida inteira, na noite anterior. Eu acho que além de ter esses cuidados que a gente trouxe até agora, vamos falar agora da questão do sono, né? Um sono regular, ele é fundamental, né? Principalmente pra quem vai prestar um vestibular, o nosso sono, ele precisa ser reparador. E o sono, ele é responsável também pela questão da nossa memória, né? Então se você não tem um bom sono, provavelmente, né? Você pode ter algum problema também relacionado à memória, isso também a gente tá falando a longo prazo. O que que acontece também? O sono, ele é fundamental, a gente tá falando ali de uma questão básica, é igual ficar sem comer. Se você não dorme direito, você vai tá cansado, obviamente. Você vai tá estressado, né? Porque a sua necessidade básica não foi cumprida. Então vamos cumprir, né? Como a gente já trouxe, a questão da alimentação, da hidratação, a questão do sono, a gente precisa dormir. Óbvio que você vai ficar um pouco mais ansioso, então vamos colocar algumas coisas que podem te ajudar, né? Então assim, evita a rede social depois de um certo horário, evita qualquer estimulante também, como por exemplo, o café depois das seis. Coloca aquela musiquinha de chuva, aquela musiquinha relaxante, cria um ambiente pra você. Se você gosta de fazer skincare, faz nessa hora, nesse dia antes de dormir, relaxe ao máximo, nessa higiene do sono que a gente coloca, né? Você tomar um banho pra você relaxar, né? Tem gente que gosta de fazer escalda-pés, por exemplo, né? Traz tudo isso, né? Porque mesmo que amanhã, né? As coisas não deram do jeito que você esperava, você já vivenciou todo um processo que precisa ser também respeitado, né? E ser olhado. Então essa noite de sono anterior, ela pode te ajudar muito pra quê? Foca que amanhã você não precisa estar acelerado, amanhã você precisa estar confiante, então você precisa estar descansado, né? Você precisa estar recuperado. E é isso tudo que você mesmo trouxe, vão confiar em você, né? Você já fez tudo que você podia fazer. Agora vamos embora, vamos pra prova. Então essa noite de sono, pesquise e estude o que é bom pra você, por exemplo, com o mais higiene do sono. Muito bem. Olha, eu tô tirando tudo que eu posso aqui da Ana. Eu vou experimentar, experimentar. Agora a gente falou da semana, aí a gente falou da noite anterior, agora o dia da prova. Vamos pensar o dia da prova. O que que pode acontecer? que eu tô aqui pegando os cenários pra você, estudante, né? Tô aqui te ajudando, pra Ana, assim, ó, pode acontecer isso. Então vamos fazer essas ferramentas aqui, utiliza essas ferramentas pra que não aconteça. Vamos pensar, Ana, que pode acontecer um branco no dia da prova, porque é muito texto, é muita pergunta, é muita questão, são muitas horas ali, né, debruçado sobre uma prova. Então pode acontecer um branco, pode acontecer uns segundinhos ali de ansiedade. Claro. O que que o estudante faz naquele momento pra voltar e falar, opa, preciso voltar aqui pro meu eixo? É, e acho que ali é onde a gente chega no momento, né, do estresse, né, aquilo que a gente tava planejando o tempo todo. Uma das coisas, como a gente falou aqui agora, questão de hábito, de rotina, tenta colocar na sua prática, por exemplo, toda a simulação de prova que você pudesse fazer. Então o dia que você for estudar, faz aquilo mesmo, de a hora que você for chegar, que você tem que ter a caneta ali, azul, preta, né, que você tem que estudar, né, que você tem aquele tempo, coloca no cronograma um tempo justamente pra você ver que a partir de quantas respostas talvez seja boa eu dar uma descansada, será que é melhor eu começar por aquilo que eu já sei, que eu já tenho mais facilidade? Por quê? Vai me dar mais confiança. Então às vezes eu vou começar, vou dar mais uma vez o exemplo da matemática, vou começar pela matemática, senão é meu forte, não, deixa eu começar por outro lugar, né. Se você testar isso também na sua rotina de estudo, você já vai chegar lá, por quê? Por mais que eu esteja num ambiente diferente, eu já tenho mais controle sobre aquilo. Então, ou seja, ah, quando eu tava fazendo a minha prática, eu vi que pra mim era melhor na relação do meu tempo, o tempo que eu podia começar pela redação. Então eu vou começar aqui por essa. Ah, então pra mim é melhor começar pelo que é mais fácil. Não, eu quero já tirar um pouco da frente pra mim. Veja pra você como é que funciona. Deu um branco? Não tem problema. Dá um tempo, uma relaxada, porque você tá tendo picos de estresse o tempo todo. Pode dar uma respirada, aquela técnica do 6, 7, 8. São oito segundinhos. Perfeito. Não é? Não vai te atrasar oito, dez segundos, você dá uma respirada e volta. Exatamente, assim, deu branco, assim, ou então eu fiquei muito nervosa na hora de fazer, né? Assim, eu não tô conseguindo. Para, respira, lembra daquilo que você fez, confie naquilo, né? E assim, não deixa tomar conta. Então aquilo mesmo que a gente trouxe em relação à ansiedade, né? Deu aquele, ai, meu irmão começou a suar, né? Sim. Comecei a suar frio aqui, eu não sei o que tá acontecendo. O que que eu faço? Eu vou voltar, né? Então eu vou esperar, eu vou respirar, né? E aí, mais uma vez, quanto mais controle ou sensação de controle a gente tiver, melhor eu vou estar naquele ambiente, porque ele não é todo novo. Eu já preparei meu cérebro para aquele lugar, né? Então assim, planede. Deu branco naquela questão, não tem problema, volta depois. Faz aquilo que você já tem, que é mais tranquilo, não fica perdendo tempo. Deu uma crise ali, tô muito nervoso, faz a técnica de respiração e volta. Preciso sair ao banheiro, né? Eu sei que às vezes vai uma pessoa acompanhando, faz isso, né? Não tem problema. Não fica se forçando a ficar ali, porque você precisa. Não, calma, né? Quanto mais… Quantas vezes no nosso dia a dia mesmo a gente precisa de uma pausa, né? Às vezes você tá ali um tempão olhando praquilo, não, deixa eu sair. Quando você volta, fala, nossa, eu não tinha visto isso aqui. Exato. Não é a mesma coisa. Claro que tem aquele tempo acontecendo, mas ele dá tempo, né? E aí, quanto mais controlado você estiver nisso, melhor. Muito bem. Então a gente falou da semana, da noite anterior, do dia. agora a gente sabe que a hora que finaliza a prova, às vezes tem resultados que demoram meses. E aí, como controla a ansiedade, assim, poxa, agora eu tenho que esperar pra saber se deu tudo certo. Aí a gente aí tem um lugar que é muito difícil, porque você já fez tudo o que você podia fazer. Tá. E agora o que que te cabe? Nada. Lidar com esse nada pra gente, assim, você tá me falando que eu tenho que fazer nada. É nada, é. É. O que você vai fazer? Não pode ser sacrificante. É nada, gente. É nada. Já foi. Então faz o que? Vai viver, né? Vai viver, exatamente. Por quê? Aquilo você não controla mais, né? Então assim, aí você pode ficar, ah, mas eu deveria, mas já foi, né? Então agora já foi. Não dá pra você viver desse ponto. Vai viver, continua a sua vida e espera o dia que a nota sair, né? O que vai acontecer. Porque a gente, às vezes, tem uma tendência de querer controlar algo que não tá sobre o nosso controle. E a gente não consegue aceitar que não tá. E aí a gente fala, como assim eu vou relaxar? Eu tenho a obrigação de me preocupar. Não, não tem, porque essa preocupação vai te levar a algum lugar. Vai resolver? Vai acelerar o resultado da prova? Olha que exercício bom! Se não vai acelerar, se o resultado final é resultado nenhum, não se preocupe. Perfeito. É isso. Agora espera, né? E quando sai o resultado, aí sim. Então assim, a gente escolhe as ansiedades que a gente pode ter também. Muito bem! Então a partir do momento que eu entendi que eu não tenho controle sobre aquilo, então eu abro mão, porque senão eu só vou ter o sofrimento. E mesmo assim, se você for assim, ah, o sofrimento resolveu? Tudo bem, mas nem resolveu, né? Então não vai fazer. Então exatamente, vive a sua vida. Quando sai o resultado? Não passei. O que é que eu preciso olhar e fazer diferente agora? Né? O que é que eu preciso? Aí é um ponto. Deu tudo certo, passei. Mas essa preocupação nesse intervalo não vai te trazer nenhum resultado, né? Justo! Ah, que papo bom! Gente, eu adorei essa conversa. Eu espero, estudantes, que vocês tenham adorado tanto quanto eu. Tenho certeza que te ajudou, hein? porque, olha, que papo bom. Você gostou, Ana? Eu adorei. Adorei de verdade estar aqui com vocês. Isso é incrível. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela troca. Pra mim, foi muito, muito rico mesmo. Que delícia! Olha, rico foi pros nossos alunos receber todas essas dicas, ferramentas, esse bate-papo gostoso e leve pra ajudar os nossos estudantes a chegar no grande dia da prova e na aprovação, né? receber o resultado da aprovação. Ai, que delícia! O tão esperado, né? O tão esperado! Ai, obrigada! E, ó, obrigado você, meu ouvinte! Estudantes, foi uma delícia estar com vocês nessa temporada aqui do Estudio Cast, te ajudando degrau por degrau, semana por semana, com conteúdos, com atualidade, disciplina, matéria, tudo pra quê? Pra você chegar seguro, confiante, no dia da prova, seja do Enem ou dos principais vestibulares e você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Ó, não esquece de nos acompanhar nas redes, tá? Nos acompanha porque sempre tem novidade e é lá que eu vou te contar quais são as próximas novidades aqui do Estudio. Combinado? Um beijo e bom estudo!